Oi pessoal, bom dia. Bom dia mesmo, porque aqui é bem cedinho. Tá dando quase 7 horas da manhã, ó. Tô gravando bem cedinho pra vocês. E hoje no vídeo eu vou falar sobre a Denfall. Gente, olha que espetáculo de Denfall, ó. Essa Denfall aqui, eu adquiri ela do Orquidário Quatro Estações. Eu comprei ela em novembro do ano passado, ó. A etiquetinha, tá vendo? Denfall, 26 do 11, foi o dia que eu fiz o replante. E eu ainda não sei a cor dela, gente. Então hoje eu vou estar falando um pouquinho pra vocês sobre essa espécie aqui, a Denfall, que na verdade é um híbrido, né. E vou estar fazendo o replante desse cake aqui, gente. Super cake, né. Não é nem um cakezinho, porque eu demorei muito. Ele foi nascendo, eu fui deixando ali, ó. Aí demorei muito pra fazer o replante. Olha o tamanho. Tá quase do tamanho da planta mãe. E ela já tá aqui, ó. Tem meia hora que eu coloquei ela de molho aqui no enraizador. O nosso enraizador de feijão que eu fiz aquele dia. E, ó, como eu falei pra vocês, que eu fiz ele naquele dia lá, que deixei de molho, fiz todo o processo. E o dia que eu utilizei ele foi no dia 24 do 7. Aí aqui eu coloquei a validade dele, como eu falei pra vocês, é 15 dias na geladeira, né, ó. E ele vale até o dia 8 do 8. Tá vendo? Aí você identifica o enraizador de feijão, pra sua família não pensar que é nada de tomar, né. Apesar que ele tem um cheirinho característico, é bem difícil de confundir. Mas quem tem criança em casa, né, sempre tem que estar identificando tudo que você mexe com a sua orquídea. E principalmente se for guardar na geladeira, produto de limpeza assim, né, é sempre bom pra evitar um acidente doméstico, né. Então, ó, tá aqui bem identificado. Já tá de molho uma meia hora. Que essa meia hora aqui já é o suficiente pra o nosso denfal aqui absorver todos os nutrientes que ele precisa desse enraizador. Depois que eu fizer o replante, como ele já ficou aqui de molho, não vou precisar passar o enraizador, tá. E depois eu vou tá borrifando também esse enraizador nas duas orquídeas, que é na minha catleia, que ela teve o ataque da podridão negra. E também na minha oncidio twinkle, que foi as que eu tinha usado o enraizador, né. Ai, não lembro se foi a twinkle ou se foi a outra catleia. Mas depois eu vejo certinho o vídeo e mostro pra vocês, tá. Então aqui, ó, só pra mostrar o enraizador. E aqui que eu vou fazer o replante desse cake, tá bom. Então, e falando um pouquinho sobre o denfal, gente, é que o pessoal acha que denfal é uma mistura de um dendróbio com uma falainopsis, gente. E não é. O denfal, ele é um híbrido do próprio dendróbio. Inclusive, o cultivo, a forma de cultivo dos dois é parecida, tá. E por que que vem essa confusão? Porque o denfal, ele tem os bulbos dele, ó, são, tipo assim, parecido com cana. Igual do dendróbio, entendeu. Aí, pensa que é a mistura do dendróbio e pensa que é a mistura com falainopsis porque o denfal solta aquela haste longa, igual a da falainopsis. E a flor dele, pena que eu não tenho nenhuma flor aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou deixar uma flor aqui, ó. No vídeo eu vou colocar uma foto de uma flor do denfal pra vocês. Então, ele tem essa haste longa que parece com a falainopsis. E a flor dele é bem parecida com a da falainopsis também, que é no formato de borboleta. Então, daí vem a confusão. Então, fala denfal, muita gente pensa que é a mistura de dendróbio com falainopsis, mas não é. O denfal é um híbrido do dendróbio, entendeu. Só pra esclarecer a dúvida. Ele pode ser reproduzido através da divisão da planta, da própria planta aqui, ó. Você pode vir, dividir ela, colocar, fazer as mudas. Pode ser feito também através dos cakes, que é o caso desse daqui, ó. Desse super cake aqui, que eu já deveria ter replantado. E também você pode estar fazendo a reprodução através dos pedacinhos de bulbo. Se você tem um bulbo assim, ou você ganhou um pedacinho, você pode estar fixando ele bem no substrato. Pode ser carvão, qualquer substrato que você melhor se adaptar aí na sua região. Pode colocar no esfagno também, pelos pedacinhos do bulbo, tá vendo. Você coloca um pedacinho lá, coloca no substrato da sua preferência. Gente, tem que fixar bem, porque a orquídea solta não solta raiz nova. Aí você fixa bem com uma varetinha assim, ó. E deixa lá no vazinho. No vazinho, lembrando sempre que o vaso da sua orquídea vai ser proporcional ao tamanho da muda, entendeu. Nunca você pode pegar uma muda de orquídea pequenininha e colocar num vaso enorme. Porque daí ela vai gastar muita energia pra poder enraizar o vaso todo. E vai demorar a vir a floração. Aí a energia que seria pra ela estar florindo, soltando folhas novas, ela vai estar gastando pra poder estar enraizando todo o vaso, tá bom. Então, as três formas de reprodução. Através da planta, através dos cakes e através dos bulbos também, tá bom. Então, gente, ó. Aqui a gente vai começar o nosso replante. Eu vou colocar o celular de volta ali no suporte, que eu só tirei pra poder mostrar o tamanho dessa belezura. E já volto pra fazer o replante pra vocês. E uma coisa também que eu tava esquecendo de falar pra vocês, que o pessoal tem muita dúvida, é quando começam a cair as folhas do denfal. Gente, normalmente, após a floração, essas folhas aqui tendem a amarelar e cair. Então, se você tem uma denfal, que ela acabou de florir e as folhas começarem a ficar amarelas, começar a cair, gente, não se preocupa. Não é doença da sua planta, entendeu. Aí, após a floração, as folhas caem. Esse bulbo aqui vai ficar peladinho. E nos bulbos mesmo vai começar a surgir a nova brotação. Os novos cakes, entendeu. E no próprio bulbo, gente, pode vir a sair outra haste floral. Então, que nem aqui, ó. Ela não é igual a falenopsis, que dá floração. Aí, aqui no meu caso, que eu não corto a haste, eu deixo a haste. Pra brotar uma nova planta ou uma nova haste, não, gente. Quando acabar a floração da denfal, você pode vir aqui, ó. Cortar a haste, passar um pouquinho de canela. Mas tem a possibilidade de, no próprio bulbo, nascer outra haste floral, tá bom. Então, gente, ali já coloquei a denfal mãe lá no cantinho dela. E agora vamos ao replante, ó. Como eu disse pra vocês, ó. Deixei ela meia hora de molho aqui, ó. No nosso enraizador. Aqui, ó. Esse marronzinho é onde que eu tirei... Onde que ela tava presa lá no... No bulbo da mãe. Aí eu tirei. Aí ficou um machucadinho, porque ela tava bem presa, né. Mas pouquinha coisa. Aí, como a raiz tava bem grudadinha lá no cachepô, ó. Quebrou essas duas raízes aqui. Aí eu passei a nossa pastinha de canela, ó. A pastinha de canela com vaselina, tá. Porque aqui vocês podem ver, ó. Deixei lá de molho no enraizador e não saiu. Então não teve contato aqui com o machucadinho, tá bom. Aí aqui esse enraizador aqui eu não vou jogar fora. Depois eu aproveito e jogo ali nos vasinhos das plantas do quintal, tá. Vou colocar aqui do lado. E vamos ao replante, gente. Vou colocar aqui. Ó, gente. Aqui eu tenho esse vasinho. Como eu falo pra vocês sempre, é, o vaso que você vai plantar a sua orquídea, é, tem que ser compatível ao tamanho da muda, tá bom. Você não pode pegar uma muda pequenininha e colocar num vaso muito grande, porque ela vai demorar enraizar, vai demorar soltar a folha nova e a floração, tá bom. Porque ela vai gastar toda a energia dela tentando enraizar o vaso e aí vai demorar mais tempo, tá bom. Ó, nesse caso aqui, ó, esse vaso aqui, pra falar a verdade, ele tá um pouquinho grande pra essa muda, mas como eu não tenho outro vaso aqui no momento, eu vou plantar nele mesmo. Mas o ideal aqui seria, ó, um vasinho menor, deixando apenas uns dois dedinhos assim pra planta crescer, tá. Mas como aqui no momento eu só tenho esse, que meus vasinhos pequenininhos acabaram, eu vou fazer o replante nele mesmo. Mas quando vocês forem estar replantando uma muda, por exemplo, no caso aqui, seria um vasinho menor, tá bom. Então aqui, ó, esse vasinho aqui, como eu sempre falo pra vocês, eu tô reutilizando, que era de outra orquídea, tá, ó, já lavei, já esterilizei, tem vídeo aqui no canal ensinando a esterilizar os vasinhos. E eu peguei o meu ferrinho quente e furei toda a lateral dele, tá vendo, ó, já tinha os furinhos aqui de baixo, aí eu fiz furinhos na lateral, ó, pra ajudar na ventilação da raiz da nossa orquídea, tá bom. Então aqui, gente, ó, eu vou pegar, pra fazer o replante eu vou estar utilizando pedra brita no fundo, ó, pedra brita, tá. Aqui, gente, eu fiz uma misturinha, ó, de lasquinhas de madeira, de um tronco velho que eu tinha ali, fui tirando as lasquinhas, tá vendo. Aqui tem pedra brita também, ó, tem algumas casquinhas de pinos e esses, coloquei esses pedacinhos de esfagno só pra ajudar na umidade, tá. Então aqui, ó, coloquei a pedra brita, vou colocar esse esfagno aqui, esse esfagno não, esse substrato aqui, ó, que eu fiz com as lasquinhas de madeira. Poderia ser casca de pinos também, aí vai do que você estiver, tá. E os pedacinhos de carvão, ó, também já estão limpinhos, esterilizados, que é daquela vez que eu lavei e que eu ensinei vocês, tá. Aí aqui, ó, eu vou ver um jeito bom pra colocar a minha planta, tá. Como essas raízes aqui, gente, elas estavam todas pra fora do vaso, que ele era um queijo, ele tava até assim viradinho no vaso, assim, ó. Então, elas já estão adaptadas à luz, então eu não vou enterrar elas dentro do substrato, tá bom, porque como elas já estão adaptadas com a luz, se eu colocar elas e enterrar com substrato, elas podem sofrer um estresse e prejudicar a planta. Então, como elas já estão acostumadas a ficar fora do vaso, eu vou procurar estar colocando essa planta bem por cima, aí as novas raízes vão se fixar dentro do vaso, tá bom, porque ela já está adaptada à luz, então eu não vou cobrir com substrato, tá. E aqui, ó, eu vou usar duas varetinhas pra estar fixando ela no vaso e vou usar também o enforca-gato pra estar prendendo ela. Ó, pessoal, aqui eu já fiz o replante, tá vendo, ó, deixei ele bem firme aqui no vaso, ó, coloquei essas duas, esses dois espetinhos aqui, é espetinho de churrasco mesmo, tá, ó, aí prendi com essas duas, a gente fala enforca-gato, né, mas o pessoal fala o nome certo é enforca-gato, mas o pessoal não gosta que fala, ó, e prendi aqui com essas braçadeiras, vou chamar de braçadeiras, tá. Aí vem aqui, ó, corta a rebarbinha, tá, ó, aqui como essa muda é muito grande, gente, ó, fiz dois furinhos aqui no vaso, coloquei uma braçadeira aqui, tá, ó, por trás do vaso, aí utilizei uma aqui nessa varetinha e a outra aqui, tá, ó, apertando bem, mas não a ponto de estrangular o bubo, tá, você aperta só pra ficar bem firme no vaso, e aqui eu já adubei com a minha torta de mamona, tá, eu, às vezes eu faço replante do, das minhas orquídeas com substrato molhado, e na maioria das vezes não, como eu sempre falo, aqui eu não fiz com substrato molhado, aí então eu fiz o replante, ó, já reguei a minha orquídea pra depois adubar com a torta de mamona, tá, porque a torta de mamona, quando você faz o torrãozinho, ela precisa ficar uns cinco dias sem molhar, pra ela não dissolver, então aqui como eu já fiz a rega, já adubei, e se eu precisar molhar, eu venho e molho só essa parte aqui, tá, e como eu falei pra vocês, como essas raízes estavam adaptadas a luz, né, não estavam direto dentro do substrato, eu mantive as raízes por cima, ó, que elas já estão bem habituadas com a claridade, as novas raízes vão se infiltrar no vaso, e vão enraizar todo o vaso, lembrando aqui que o ideal seria um vasinho menorzinha, porque aqui no momento eu só tinha esse, fiz o replante aqui, mas quando você for replantar a sua orquídea, a mudinha, o vaso tem que ser de acordo com o tamanho da muda, tá, gente? E como eu falei pra vocês, vai cair as folhas e começar a sair os cakes aqui, pra você retirar um cake do bubo, você tem que esperar, é, pelo menos as raízes tem mais ou menos de 4 a 5 centímetros, pra você poder tirar pra fazer o replante. Antes que eu esqueça, gente, é, a denfal, muito de claridade, e essa daqui, quando tava lá no cachepô, eu já até mostrei no vídeo pra vocês, ela tava bem inclinada, porque o cantinho que ela tava ali, não tava batendo tanta claridade, tem claridade, mas não o tanto que ela precisa. Aí ela começou a se inclinar no vaso, procurando a luz, entendeu? Aí eu resolvi tirar esse cake, replantei aqui, e vou colocar ela aqui bem na claridade, tá? E também, ó, lembrando que você pode ver se a sua orquídea tá precisando de claridade, você observando as folhas. Folha muito escura, assim, puxada pro couve, quer dizer que a sua orquídea tá precisando de mais claridade. E se você tiver uma orquídea que tá numa claridade, que a folha tá bem clarinha, mais verde e alface assim, ela tá com excesso de claridade, você coloca ela um pouquinho, é, pra onde tem menos claridade, tá? Mas no caso da Denfal, ela precisa de bastante claridade, gente, lembrando sempre que claridade não é luz do sol direta, tá? A gente tá falando aqui de claridade e luminosidade, não sol direto na planta, que o sol direto pode queimar a sua orquídea, tá bom? Então aqui, gente, ó, esse foi o vídeo de replante da Denfal, essa aqui eu vou colocar num lugar bem clarinho, ó, vocês podem ver que a folha dela tá até um pouquinho longa demais, é porque ela tava procurando claridade, tá? Aí eu vou deixar ela bem, num lugar bem clarinho, e provavelmente essa Denfal vai florir o ano que vem, né? Mas eu falo assim, mas as orquídeas são sempre uma surpresa pra gente, às vezes a gente tem que falar em óbvios que dá flor mais de uma vez, até três vezes por ano, então eu falo assim porque ela tava num cantinho que não batia muita claridade, mas pode ser que ela venha florirecendo ainda, tá bom? Então esse foi o vídeo do replante, gente, ó, da Denfal, quem gostou, deixa o seu joinha, curte, comenta, compartilha, me segue nas redes, o e-mail do canal é o Karina M. Souza, o 979 arroba gmail.com, o Instagram do canal é o canal Karina Amor Orquídeas, e lembrando que tem nosso grupo do WhatsApp que é o Amor Orquídeas, quem quiser participar, deixa o seu número que eu te adiciono lá, e foi isso, gente, o vídeo de hoje, então um beijo e até o próximo vídeo, pessoal, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho